Um ciclista morreu atropelado ao tentar atravessar uma avenida no bairro Santa Isabel, em Várzea Grande. Os moradores reclamam que a via não tem sinalização e que os condutores passam em alta velocidade. O repórter Luiz Vieira tem as informações desse trágico acidente. Um acidente grave tirou a vida de um homem de 50 anos aqui na avenida José Luiz da Silva, no bairro Santa Isabel, praticamente divisa com o Parque Atlântico, em Várzea Grande. Um homem que estava conduzindo uma bicicleta foi atravessar esta avenida movimentada aqui no local e acabou sendo atingido por um carro que vinha em alta velocidade. Segundo informações de pessoas que passavam aqui pelo local, ele não percebeu que o carro estava vindo na velocidade elevada e ao atravessar a avenida acabou sendo atingido. Você vê pelas imagens, a bicicleta foi parar bem distante do corpo da vítima que acabou não resistindo aos ferimentos e ficou debaixo do carro que o atingiu aqui no local do acidente. A bicicleta é onde que veio parar aí? Onde que está a vítima? Várias pessoas pararam aqui no local na tentativa de prestar algum socorro à vítima, mas infelizmente já era tarde, ele morreu na hora aqui no local. Pessoas que moram aqui nesta casa, em frente ao local onde o acidente aconteceu, disseram que se assustaram com o barulho que esta colisão provocou. O barulho foi bem alto, foi forte. A minha irmã viu até a caixinha da garopa do bicicleteiro voar. Aí a gente já correu, ligou para 190, já falamos lá, aí já falaram que já ia vir, né, que ele que passa lá. E tanto que ficamos preocupados, porque nós não estávamos achando o homem, o homem estava embaixo do carro. Quando vocês chegaram até ele, foram ver, ele já estava desacordado? Já estava sem vida. Esse não é o primeiro acidente, não. Esse já é um dos vários acidentes. Inclusive tem uma mulher que perdeu a vida aqui, deixou um bebezinho de braço. Eu acho muita irresponsabilidade das autoridades, né, deixar uma via tão importante quanto essa aqui, à mercê da própria sorte, né. Falta sinalização também, redutor de velocidade, quebra-mola. Sim, a gente precisaria muito dessa observação, né, da prefeitura, para estar podendo ajudar a gente aqui. Porque o povo quer pegar uma velocidade tanta, mas não sabe quem está respeitando, nem a gente que está morando aqui. A gente tem criança, olha aí, ó. E a gente não tem condição de cercar a casa por enquanto. Então, se a prefeitura pudesse ajudar com a sinalização aqui, com o redutor de velocidade, ajudaria muito. Um outro detalhe é que, segundo informações de moradores aqui da região, a vítima prestava serviço para o homem que o atropelou. Uma coincidência bastante infeliz, de acordo com informações ainda de testemunhas, a vítima era trabalhador de serviços gerais, trabalhava também como pedreiro e horas antes teria prestado um serviço na empresa do homem que estava conduzindo o carro. O homem parou aqui no local, tentou prestar algum tipo de socorro, infelizmente já insuficiente para auxiliar e para resgatar a vítima. E uma equipe da Delegacia Especializada de Trânsito, a Deletran, foi acionada para vir até o local e fazer o levantamento de mais informações sobre este acidente fatal. A vítima deste acidente, que segundo informações tem 50 anos, até o momento não teve a identidade revelada. Com imagens de Roberto Garcia e apoio técnico de Francisco Borges, Luiz Vieira para o Cadeia Nex.